Bom dia, meus amigos Bunchakalakers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Vavo e o vídeo de hoje é de Top 10. É dia de ranking por aqui. Não sei se vai ser tão polêmico quanto um ranking dos 10 melhores jogadores de todos os tempos, mas pode sim ter a sua dose de polêmica. Os 10 melhores técnicos de todos os tempos. É, e seguindo meus critérios pessoais, pedindo para ser xingado. Olha a minha. Here it comes! Bunchakalaka! Na décima colocação temos Red Holzman. As suas quatro primeiras temporadas como técnico foram pelos Hawks, entre 53 e 57. Demitido, Holzman migrou para Nova York, onde trabalhou como scout dos Knicks por 10 anos. Em 1967, ele assumiu como técnico principal do time de Nova York. Lá, ele consolidaria o seu nome na história da NBA. Sob o comando de Holzman, os Knicks chegaram a três finais da NBA, sendo campeões em 70 e em 73. Ele também foi eleito técnico do ano na temporada do primeiro título. E o número 613 é aposentado no Madison Square Garden, em homenagem às 613 vitórias do treinador. O nono colocado é Eric Spolstra, atual treinador do Miami Heat. Ele começou na própria franquia, como coordenador de vídeo, lá em 1995, sendo promovido a técnico assistente dois anos depois. Como assistente, conseguiu seu primeiro título em 2006. E com a aposentadoria de Pat Riley em 2008, Spolstra assumiu o time que comanda até hoje. No currículo, Spol tem os títulos de 2012 e 2013, além de ter chegado às finais de 2020 e 2023. Apesar dos nove prêmios de melhor técnico do mês, Spolstra jamais venceu o prêmio de melhor técnico do ano. Já ficou duas vezes no segundo lugar na votação, mas tudo bem, ele ainda tem tempo. O oitavo lugar é de Chuck Daly. Apesar de passagens por Cleveland Cavaliers, New Jersey Nets e Orlando Magic, todos associam Chuck Daly a dois times. Primeiro, o famoso Detroit Pistons, dos bad boys Azeia Thomas, Bill Lambir, Dennis Rodman e companhia. Em Detroit, Daly chegou a três finais da NBA seguidas no fim dos anos 80, sendo campeão em 89 e 90. E depois, ao sair de Detroit, Chuck Daly teve simplesmente a responsabilidade de comandar o primeiro Dream Team nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. A medalha de ouro veio, é claro. E por fim, Daly é mais um técnico que, apesar de todo sucesso, nunca venceu o prêmio de melhor técnico do ano. O sétimo lugar no ranking fica com Larry Brown. Entre ABA e NBA, foram 27 temporadas por 10 times diferentes. Ele ficou conhecido por tirar leite de pedra. Ele conseguia transformar elencos medianos em potências dentro da liga. Seus melhores trabalhos foram no Philadelphia 76ers, quando levou o time às finais de 2001 e ganhou o prêmio de técnico do ano, e com o Detroit Pistons, campeão em 2004 e finalista em 2005. Curiosidade! Larry Brown, pasmem, é o único treinador da história da NBA a comandar dois times diferentes na mesma temporada, Spurs e Clippers em 91 e 92. Esses dirigentes precisam conhecer o Campeonato Brasileiro de Futebol. Na sexta posição, temos o lendário Lenny Wilkins. Ele foi treinador por 32 temporadas, totalizando 2.487 jogos. Esse é o recorde dentre todos os técnicos até hoje. Seus primeiros anos na função foram como jogador e treinador simultaneamente, tanto em Seattle quanto em Portland. Posteriormente, ele voltaria a Seattle para ser campeão da NBA em 79, além do vice-campeonato no ano anterior. Wilkins foi auxiliar de Chuck Daly nas Olimpíadas de 92 e técnico principal nas Olimpíadas de Atlanta em 96, quando os Estados Unidos também ganharam a medalha de ouro. E somem a isso um prêmio de Coach of the Year pelo Atlanta Hawks em 96. Uma rápida interrupção no vídeo para falar da parceira do Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá vocês podem palpitar não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, beisebol, futebol americano e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte de baixo da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito, bônus limitado a R$ 100. Façam os cadastros de vocês e se divirtam, mas, lembrando, apenas para maiores de 18 anos. Entrando no top 5, quem aparece agora é Steve Kerr. Jogador multicampeão por Bulls e Spurs, Kerr assumiu os Warriors em 2015, cargo que ocupa até hoje. Nas nove temporadas desde então, são seis finais da NBA e quatro títulos. Em 2015 e 16, o treinador levou a franquia californiana a melhor campanha da história da NBA, 73 vitórias e apenas nove derrotas. Nesse mesmo ano, Steve Kerr ganhou o seu único prêmio de melhor técnico do ano até o momento. Com 99 vitórias em 140 jogos, Kerr é o técnico com o melhor aproveitamento na história dos playoffs da NBA. E além dos quatro títulos da NBA com os Warriors, Kerr também foi assistente técnico do time americano, medalha de ouro, nas Olimpíadas de Tóquio, disputadas em 2021. Na quarta colocação está Red Auerbach. Treinador desde a temporada inaugural da BAA em 46-47, Auerbach assumiu o comando do Boston Celtics em 50-51. Toda a dinastia celta da década seguinte foi construída sob sua tutela. Com Auerbach de técnico, os Celtics venceram nove títulos entre 57 e 66. Com Auerbach como executivo, foram mais seis títulos entre 68 e 86. Ou seja, dos 17 títulos da franquia, Red Auerbach esteve presente de alguma forma em 16 deles. O título de 2008 do Boston Celtics foi o primeiro e único até o momento sem o dedo de Red Auerbach. Como uma homenagem ao legado deixado pelo treinador, o troféu de técnico do ano leva o nome de Red Auerbach. Já vamos entrar no top 3 e eu convido vocês a se inscreverem no canal. E você que já é inscrito, curta esse vídeo para eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo. A medalha de bronze é de Pat Riley. O ex-jogador dos Lakers assumiu o comando da franquia em 81-82, já sendo campeão logo de cara. Nas nove temporadas como técnico em Los Angeles, foram sete finais e quatro títulos. A passagem seguinte foi pelo New York Knicks, onde ele chegou até o sétimo jogo das finais de 94, quando foram derrotados pelo Houston Rockets. Por fim, foram duas sequências como treinador do Miami Heat, totalizando 11 anos. Lá, ele venceu o primeiro título da história da franquia na temporada 2005-2006. Encerrado a sua carreira como treinador em 2008, desde então Pat Riley atua como executivo em Miami. Curiosidade, Pat Riley venceu três prêmios de técnico do ano por três times diferentes. Um pelos Lakers, um pelos Knicks e um pelo Heat. A medalha de prata é do nosso querido Greg Popovich. Já são 27 temporadas comandando o San Antonio Spurs, com cinco títulos em seis finais. São três prêmios de técnico do ano nesse período, em 2003, 2012 e 2014. E Pop tem no currículo 18 temporadas seguidas com pelo menos 50 vitórias, recorde que possivelmente nunca será igualado. Com 1.366 vitórias até o fim da temporada 22-23, Pop é o técnico com mais vitórias na história da NBA e ainda pode crescer esse número. Isso porque está vindo aí um tal de Victor Wambanyama, Tim Duncan 2.0. Ah, e ele também treinou a seleção americana em medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. E o melhor técnico da NBA de todos os tempos é... Tambores. Phil Jackson. Pelos Chicago Bulls, foram seis títulos em apenas nove temporadas. Pelo Los Angeles Lakers, cinco títulos em onze temporadas. Façam a soma. É isso mesmo. Phil Jackson tem onze títulos em vinte temporadas. Ele venceu mais da metade dos campeonatos que disputou como treinador. Com 1.155 vitórias em 1.640 jogos de temporada regular, Phil Jackson é o técnico com o melhor aproveitamento da história da NBA. Venceu 70,4% dos jogos. Ironicamente, ele tem apenas um prêmio de melhor técnico do ano. Foi em 95,96, quando os Bulls conseguiram 72 vitórias. Melhor campanha da história da NBA até então. Valeu, todo mundo que assistiu. Já deixa o teu like nesse vídeo. E eu pergunto, vocês sentiram a falta de alguém? Eu confesso que senti a falta do meu Rudy Tomjanovic, bicampeão com os Rockets. Foi com muita dor no coração que eu deixei ele de fora. Digam aí nos comentários se faltou alguém. Obrigado, KTOM, minha parceira, nessa nova temporada de vídeos do Bunchakalaka. E até a próxima semana.